O importante é que é o maior mandamento que existe Que não está nos 10 mandamentos Mas subentende-se que é o maior Que é dar o dízimo É que não pode cometer esse pecado de errar Não pode atrasar o dízimo 10% de tudo que a pessoa recebe 10% Se a pessoa não quiser dar, parar de dar Não tem problema, vai só sofrer as consequências Vai ter o nome no SPC No Serasa, aquela burocracia toda E passado 3 meses recebe A visita dos nossos agiotas A pessoa pode ser mantida em cárcere privado Para evitar essas chateações De repente levar uma surra, alguma coisa É bom manter o dízimo em dia Mas Apóstolo Com essa pandemia você não tem nenhum tipo de promoção Porque as pessoas estão sem dinheiro A gente está com uma promoção A gente tem que fazer umas promoções para atrair os fiéis Agora nos 3 primeiros meses A pessoa que entrar agora na igreja É 5% só o dízimo Nos 3 primeiros meses E ainda tem a promoção que você assiste Os nossos canais da nossa TV Que nós estamos montando Que tem 30 canais pornôs e 2 canais evangélicos Pornô, então é permitido assistir filme pornô? É porque eu não quero ninguém estressado na minha igreja Irmão chega lá estressado, revoltado Então é bom gastar energia antes Então a igreja Eu ia numa igreja que o pastor falava Que a masturbação era pecado Na sua igreja a masturbação não é pecado Nós legalizamos isso em 2015 Se eu não me engano A partir de 2015 Nós legalizamos, entramos com um projeto Da legalização da punheta Você que não assistiu esse vídeo, assista por favor Para você entender a base teológica Porque nós entendemos que há certas coisas que é impossível É impossível, não tem como Eu não consigo A pessoa não consegue parar Eu detenho o recorde De não me masturbar Por quanto tempo? Foi um mês Foi incrível Um mês sem tocar no danado Um mês, entendeu? Eu estava numa santidade Que eu era só glória A pessoa me olhava Parecia que eu estava energizado A pessoa que não toca a punheta durante um mês Olha, realmente Flutua, né? Flutua Você nem pisa no chão, cara Uma coisa incrível Infelizmente Eu que sou apóstolo Quase vicidez Eu sucumbi A tentação Então realmente É muito difícil Então eu não recomendo Que as pessoas tentem fazer isso Esse negócio de Nofap Eu tentei já Fiquei um dia só Isso eu sou contra Nossa igreja é contra isso, né? Então é a primeira igreja a legalizar a punheta Na contramão de muitas igrejas Na contramão, olha só Na contramão Na contramão, realmente Eu percebi também Não sei se eu poderia revelar isso Mas eu estou vendo que O senhor está bebendo cerveja Sim, sim Mas é uma cerveja de Israel Especial de Israel Mas a nossa igreja liberou também isso Porque Jesus transformou água em vinho E a cerveja é parente, né? É primo ali da cerveja A cerveja do vinho é parente Por parentesco, então Por parentesco Pinga É, porque automático Naquela época Jesus não transformou água em cerveja Porque não tinha nem geladeira Para botar para gelar, né? Então é questão da teologia É que entra a base teológica, né? Eu que fiz cinco faculdades de teologia Eu posso atestar isso Fez mesmo? Eu fiz cinco faculdades Bacharel em teologia cinco vezes Eu entrei, me formei Comecei tudo de novo Me formei cinco vezes Entendeu? Eu tenho cinco faculdades Eu tenho pentateólogo no Brasil O primeiro pentateólogo do Brasil É uma coisa maravilhosa